Aê gente, hoje é 29 de agosto de 2023, aqui é município de Piancó, Paraíba, olha aí, que chuva que vem aí, já está chovendo no município de Piancó, chuva boa, chuva de Botar Riacho, chuva aqui em algumas regiões, na razão de 30 milímetros, aí ó, é hoje, dia 29 de agosto de 2023, município de Piancó.